Então vamos lá conhecer o software Tracker, que é um software que permite que a gente faça videoanálise, ou seja, analise uma sequência de imagens quadro a quadro, no intuito de conhecer a posição de um objeto no decorrer do tempo. Os dados obtidos dão origens a tabelas e gráficos nos quais podem ser analisados a posição, a velocidade e a aceleração, entre outras grandezas. De fácil manuseio, a utilização do Tracker necessita apenas de um computador e de um instrumento para a captação de imagens, tal como uma filmadora, um celular, uma máquina digital. Ao abrir o programa, a seguinte janela é mostrada. Essa janela que nós estamos vendo aqui, quando a gente abre o programa, é a que aparece. Na parte superior dessa janela, nós temos a barra de menus e logo abaixo dela nós temos a barra de atalhos. No centro, nós temos o espaço destinado para o carregamento e a manipulação do vídeo. Na direita, estão as janelas, onde os dados obtidos durante a manipulação do vídeo são mostrados em forma de gráficos ou de tabelas. Os dados de gráficos, é nessa parte aqui de cima e as tabelas de dados, os dados aparecem aqui. Na parte inferior, nós encontramos a barra de navegação do vídeo. Então, agora nós vamos ver com mais detalhe cada uma dessas ferramentas, as principais que a gente utiliza durante a manipulação. Então, vamos na barra de menus. Nós temos arquivo, aonde eu posso abrir o vídeo que eu desejo trabalhar. Também eu posso fechar um vídeo que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu posso, se eu tenho vários vídeos abertos, eu posso fechar todos. Ou, no caso, escolher os vídeos que eu quero fechar aqui. Também eu posso salvar o que eu estou produzindo pela barra de arquivos, pela aba arquivos. Então, tem várias outras ferramentas aqui, mas as principais que eu considero é abrir, fechar e o salvar. Indo para a próxima aba, que é a aba editar. Nessa aba, é possível a gente desfazer ou refazer a ação. No caso aqui, ela não está habilitada, porque eu não tenho nada aberto. Mas, no momento que eu for trabalhar, o desfazer e o refazer é habilitado. Também é nessa aba aqui, que eu vou apagar um ponto, que, por exemplo, eu fiz, digamos, lá na marcação da trajetória, que nós vamos ver mais adiante, eu marquei um ponto errado. Como que eu faço para apagar? Se eu for no desfazer, às vezes não funciona. Então, eu tenho que em editar, apagar e vai aparecer a opção ponto selecionado. É também nessa aba que eu escolho o tamanho da minha tela, que eu escolho o idioma do tracker. Por exemplo, aqui, é óbvio, a gente está trabalhando com o português do Brasil. Na aba vídeo, o que a gente pode fazer? Vídeo, aqui. Estando com o vídeo aberto, esta aba permite a substituição dele, bem como deixá-lo visível, reproduzir todos os passos e executá-lo suavemente. Essas opções não estão aparecendo aqui, porque eu não tenho nenhum vídeo aberto. Além disso, é nessa aba também que nós teremos opções de filtros para ajustes nos vídeos abertos. Na aba Trajetórias, são encontradas duas ferramentas bem importantes. Nós temos a ferramenta Novo, pela qual a trajetória é definida. Então, eu vou mais adiante, a gente vai ver como nós vamos trabalhar. E também tem a ferramenta Eixos. Essas duas ferramentas também, elas se encontram no menu de Atafis. Seguindo, nós temos a aba Coordenadas. A aba Janela, que me permite, por exemplo, eu estou com uma opção Vista Direita. Então, aqui está aparecendo o local onde eu vou trabalhar com o vídeo. Se eu pedisse Vista Inferior ou tirasse Vista Direita, ele vai modificando a minha janela aqui. E também temos a aba Ajuda, onde a gente tem ajudas sobre o Tracker. A gente tem tutoriais, a gente pode obter informações sobre ele. Na aba, na barra de atalhos, que é a seguinte que nós vamos trabalhar, como eu falei, nós temos a opção, eu posso abrir um vídeo, indo em Arquivo, Abrir, como também posso usar a barra de atalhos aqui e clicar e abrir um vídeo. O ícone seguinte, eu posso salvar no próximo... À medida que eu vou passando o mouse por essa barra, ele vai aparecendo o que quer dizer em cada ícone. Então, aqui eu posso abrir a Biblioteca Digital. Aqui eu posso exportar um arquivo ZIP. Aqui eu vou fazer ajustes do corte do vídeo, ou seja, eu vou trabalhar a fazer as configurações dos frames. Mais adiante nós vamos ver. O ícone seguinte é a fita métrica com o transferidor. E o próximo é o eixo de coordenadas. Seguindo, nós temos o ícone para criar uma nova trajetória, ressaltando que esses quatro ícones aqui, são fundamentais para o nosso trabalho com o tracker. Nesse aqui a gente vai fazer as configurações dos frames. Aqui nós vamos inserir a fita métrica. Aqui a gente insere o eixo de coordenadas. E aqui a gente cria a trajetória através dele. Depois nós temos outras ferramentas aqui, mostrar ou ocultar o controle de trajetória, mostrar ou ocultar a pesquisa automática, ferramentas de zoom, traços, etiquetas, exibir ou esconder a trajetória, posições, velocidades, acelerações, estender vetores e multiplicar pela massa. Mas os principais que a gente vai estar trabalhando agora são esses aqui. Então eu preciso saber abrir o vídeo e trabalhar com essas ferramentas aqui para o nosso estudo. A janela principal, já falei para vocês, é onde vai estar aparecendo a nossa manipulação do vídeo. A janela de gráficos é onde o gráfico, à medida que eu vou manipulando com o vídeo, vai aparecendo o gráfico aqui. E aqui eu tenho a janela de tabela, que é onde aparecem os dados. Na barra inferior, o que são esses itens que aparecem aqui? Esses três zerinhos que estão aparecendo agora, no momento que eu estiver um vídeo aberto, ele vai aparecer o número de frames que eu tenho dentro do vídeo. O item, esse item que aparece aqui, esse ícone que eu tenho aqui, é quando, por exemplo, aqui eu tenho o play, eu vou mandar o vídeo rodar. No momento que eu mando o vídeo rodar, foi até o fim, quero voltar para o início, eu vou clicar, voltar ao início do vídeo, ou reiniciar a etapa, no caso, que é o que está aparecendo aqui. Esse espaço aqui é o controle deslizante do vídeo. Aqui eu tenho passo anterior, próximo passo. O que são esses dois ícones? Isso aqui, quando a gente for fazer a escolha dos frames que a gente quer começar, parar ou iniciar, a gente vai trabalhar com eles. Ele vai voltar, no momento que eu clico nesse ícone aqui, ele volta passo a passo. Esse ícone aqui vai para frente passo a passo, ou seja, frame a frame. Esse número que tem aqui, me diz de quantos frames, a quantidade de frames que eu quero voltar ou seguir. Por exemplo, aqui está o número 1. Então, ele vai voltar 1 por 1 os frames. Se eu tivesse 2, ele voltaria aos frames 2 a 2, ou seja, 2 a 2 cada 4. E esse último ícone que aparece aqui é o looping. Se eu tenho ele clicado aqui, quando eu mando rodar o vídeo, ele chega no final e começa automaticamente de novo. E o último item que aparece aqui, que é importante também, no caso aqui está dizendo sem título, é o nome do arquivo aberto. Então, todos os arquivos que eu tiver aberto aqui, todos os vídeos, eles vão aparecendo aqui. No caso, como eu não tenho nenhum, ele está aparecendo sem título. Então, inicialmente, é essa a configuração, as informações básicas sobre o Tracker. Então, agora nós vamos aprender como abrir um vídeo no Tracker. Então, nós vamos ou na barra de atalhos, ou em arquivo, abrir. Eu acho mais fácil ir na barra de atalhos. Então, clico em abrir um vídeo e seleciono, seleciono ou localizo a pasta onde está o vídeo que eu desejo. No caso meu aqui, eu já estou na pasta que eu quero. Então, vou selecionar o vídeo que eu desejo abrir e clicar em abrir. Observe que o vídeo começa a ser carregado aqui. Logo, 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 ele é aberto. Então, como vocês podem observar, é bem fácil abrir um vídeo. Agora, nós vamos ver o que precisa ser feito para selecionar a parte do vídeo que será analisada. Então, aqui eu tenho o meu vídeo. Essa gota vai se desprender e fazer um movimento dentro do tubo aqui. E eu preciso selecionar a parte que eu vou analisar. Então, o que eu faço? Eu dou um play no vídeo, coloco o vídeo rodar, vejo em que frame vai começar e que frame vai terminar o espaço que eu quero analisar. Então, nesse vídeo aqui, nessa filmagem aqui, o meu frame inicial é o frame de número 65 e o frame final é o meu frame de número 235. Então, o que eu vou observar aqui? Eu vou lá nesse ícone que aparece na barra de detalhes aqui, que é para me fazer os ajustes de corte do vídeo. E coloco o meu quadro inicial, ou seja, o meu frame inicial é o de número 65 e o meu quadro final é o de número 235. Como eu tenho um movimento uniforme aqui, o que que acontece? Por padrão, o número que aparece aqui no tamanho do intervalo é 1. Como eu tenho um movimento uniforme e eu quero que ele desça mais rápido, porque é bem lento esse movimento aqui dessa gota descendo, eu posso modificar esse intervalo e no meu caso aqui eu vou colocar o número 5. Então, quando você for ajustar a parte que vai ser analisada, selecionar a parte que vai ser analisada, você faz o teste, você coloca, por exemplo, o número 5, se ficou muito rápido, você pode diminuir, botar o 2 ou o 3, ou o número que você achar melhor, que fica melhor para o seu movimento. Então, ajustado esses valores aqui, eu vou em aceitar. Observe aqui o que que aconteceu, esse ícone, essa setinha que estava no início aqui, ó, e essa setinha que estava no final, elas se movimentaram. Por quê? Porque é só aqui que o vídeo vai ser analisado. Vou voltar para o início aqui, ó. Então, observa lá, a gota já está se desprendendo, no momento que eu colocar rodar, ele vai rodar até o frame 230. Outra coisa importante que tem também aqui, quando eu vou trabalhar com um vídeo, uma filmagem que eu fiz, eu nunca trabalho em cima da minha filmagem original. Eu abro o vídeo aqui, abro a filmagem, vou em arquivo, salvar como, e dou um nome, um novo nome. No caso, quando eu gravei o vídeo, eu gravei como experiência 002. Então, agora eu vou dar outro nome e vou chamar de uniforme. Clico em salvar. Então, agora eu já tenho um vídeo com o nome uniforme e o meu vídeo inicial que eu fiz a filmagem, continua, salvo. Se eu der qualquer problema aqui, se eu fizer qualquer coisa errada, basta eu fechar esse aqui e abrir novamente o vídeo com a minha filmagem original. Bom, vamos continuar. Feito a seleção da parte que vai ser analisada, o próximo passo é calibrar a escala. O que é esse calibrar a escala? É colocar a medida padrão no qual o tracker vai se basear para dar os nossos dados. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou em fita métrica com transferidor aqui, que é esse ícone, clico nele, novo, e seleciono bastão de medição. O que que acontece? Observe que aqui, no centro do vídeo, apareceu o bastão. E logo abaixo da barra de atalhos, apareceu uma outra barrinha que não existia antes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó, e coloco ele lá no início da nossa medida padrão que tem ali, e aqui na parte de baixo. Ah, eu quero melhorar, eu posso dar zoom. Ó, tô dando zoom, ó, tô dando zoom e coloco ali pra gente ter bem certinho o nosso padrão de medida, tá? Então, nós temos a outra coisa também aqui, ó. Aqui tá 100, 100 centímetros, só que essa nossa medida aqui, esse nosso objeto não tem 100 centímetros, o tamanho dele é 10 centímetros. Então, eu clico ali e escrevo 10 e clico fora. Ou também, no caso aqui, como eu vou trabalhar com centímetros, eu poderia colocar 0,1 e trabalhar com a unidade de medida metros. Então, eu tenho que ter ciência da unidade que eu quero trabalhar. Se eu tenho centímetro aqui, a minha tabela de dados aqui vai aparecer os meus dados em centímetros. Outra coisa também aqui, ó, ele tá azul. Ai, mas eu não tô enxergando ele legal, eu quero mudar a cor dele. Então, o que que eu faço? Eu vou lá em bastão, decalibração, e aparece outras opções, ó. Então, voltando. Tá azul, eu quero deixar ele de outra cor. Eu vou em bastão, decalibração, e aqui aparece outras opções, umas ferramentas pra eu configurar. Então, eu vou em cores, vou colocar um amarelo aqui, ó. E dou OK. Olha o que que aconteceu. O meu bastão ficou amarelo. Então, esse é um passo importante. Então, voltando aqui, ó, o meu vídeo inteiro, retomando o que que a gente fez. A gente inicialmente selecionou a parte que vai analisar, e agora a gente inseriu o bastão de calibração, que vai permitir ao tracker que ele faça a comparação de medidas. O próximo passo a ser feito é inserir o eixo de coordenadas. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na barra de atalhos, que tá mais fácil, né? E clico, seleciono aqui, eu clico no ícone, que é o eixo de coordenadas. Clico ali, olha o que que vai acontecer. Apareceu o eixo de coordenadas no centro, na minha tela. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este eixo e colocar de preferência aqui no centro. Ou eu posso colocar do lado, tanto faz. Mas, deixa eu colocar aqui pra vocês enxergarem melhor. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o que que vai acontecer? Aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y. Então, quando eu for marcar a trajetória, que ela vai acabar descendo aqui, ó, Ele vai ter uma trajetória y negativa, porque está abaixo de 0. Tem que ter esse cuidado também. Se eu coloco o eixo aqui, eu vou ter uma trajetória com valores acima de 0, porque, ó, aqui é x, aqui é o y. Eu vou optar por deixar aqui, ó. Deixa eu deixar aqui do lado, só pra vocês enxergarem mais facilmente depois. Certo? Feito isso, eu também posso mudar a cor dele. Vocês podem observar que como eu estou com o eixo, ó, apareceu a barra aqui, ó, falando do eixo. Se eu clico em eixos aqui, eu posso mudar a cor dele. Vamos, ele está cor de rosa. Vamos colocar essa cor aqui, vamos ver como é que vai ficar. Ó, ficou ruim de visualizar. Vou deixar ele em cor de rosa aqui. Essa cor aqui. Ok. Então, o que que eu fiz já pra mim fazer análise do track? Selecionei a parte que será analisada. Agora, inseri o bastão de medição e inseri o eixo de coordenadas. O que que está faltando agora? Agora, falta eu fazer a marcação da trajetória, que vai dar origem aos gráficos e aos dados aqui, que serão analisados posteriormente. Então, agora, nós vamos fazer a marcação da trajetória. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai em novo, clica no ícone novo aqui na barra de atalhos. Ponto de massa. O que que aconteceu? Observem que apareceu aqui no canto esquerdo da tela uma pequena janela e uma barra onde tem o nome da ferramenta inserida, no caso, massa A. Aqui já apareceu, modificou, onde antes não tinha nada. Eu já tenho os eixos de um gráfico. E como que eu vou proceder pra fazer essa marcação? Então, eu clico em massa A e vou em marcar como padrão. Eu poderia fazer uma trajetória automática também, mas eu vou fazer marcar como padrão pra vocês verem como fica. Que aqui, no caso, marcando como padrão, a gente precisa marcar ponto por ponto. Então, marcar como padrão. Observem aqui, ó, que o mouse antes era uma setinha, agora ele tá um quadradinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar, dar um zoom no meu vídeo pra facilitar a minha marcação. E vou procurar marcar no centro do meu objeto, no caso aqui da minha gotinha. E vocês vão poder observar que, à medida que eu for clicando, os dados vão surgindo aqui, na janela de gráficos e na janela de dados. Procurem sempre marcar no mesmo lugarzinho. Sei que, às vezes, é difícil tu conseguir marcar sempre no mesmo lugar, mas vamos tentar. Então, vou aqui, acho que tá mais ou menos no centro, cliquei. Observem que ela se movimentou automaticamente. Vou procurar clicar de novo no centro. Opa! Cliquei. Vamos de novo no centro. Cliquei. E assim vamos indo, ó. Procurando sempre marcar bem no centro, de preferência, no mesmo lugar que a gente tava marcando. Cliquei. 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 Sei que não é muito fácil a gente conseguir fazer essa proeza de marcar bem no centro, mas... Vamos tentando fazer essa marcação. Cliquei. 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 Nós queremos provar que ela está em um movimento uniforme. Ela parou, ela não está mais descendo, porque nós chegamos no frame 930. Lembra que era o frame que a gente queria do 815 até o 930. Então, observem aqui, surgiram os dados aqui, que a gente marcou. E aqui nós temos um gráfico do tempo com a posição X. Então, agora nós vamos começar a fazer a análise desse gráfico. Mas antes, vou voltar aqui no início para vocês verem a trajetória da nossa bolinha aqui. Aqui, voltei no início aqui na barra de navegação do vídeo e vou dar play. Observem ali, está descendo aqui e está fazendo o movimento lá com o vídeo. Aqui, eu marquei duas vezes, se vocês observarem, eu marquei duas vezes no mesmo posição no 930. Não tinha observado que já tinha chegado. Então, eu quero apagar esse ponto aqui. Esse ponto está selecionado. Eu quero apagar ele. Lembra que lá, quando eu comecei a mostrar o tracker para vocês, eu falei como apagar ponto. Vamos supor também, eu cliquei errado aqui. Sem querer, eu acabei dando um clique aqui. Olha só o que aconteceu com o meu gráfico. Anarquizou tudo. Porque, às vezes, se a gente não tem esse cuidado, quem está começando a aprender, às vezes, não observa que não pode clicar em qualquer lugar da tela aqui. Então, eu tenho um ponto que eu preciso apagar. Então, eu seleciono esse ponto. Vou em editar, apagar, ponto selecionado. Voltei para o que eu tinha antes. Tá, então, se a gente faz um ponto errado, é só clicar nele. Aqui tinha o 23 também, que eu tinha marcado sem necessidade. Arquivo, opa, editar, apagar, ponto selecionado, ponto apagado. Então, problema resolvido. Ai, mas eu não gostei da minha trajetória. Eu estou começando a aprender, fiz a trajetória errada. Então, o que eu quero fazer? Eu quero apagar tudo. Então, eu vou em massa e clico em limpar dados. Vai apagar todos os dados. Vai apagar toda a trajetória e eu posso refazer ela de novo. Certo? Então, marcação da trajetória é isso. Então, voltando, fazendo uma retrospectiva do que a gente aprendeu até agora. Como eu falei lá no início, esses quatro itens aqui, esses quatro ícones são fundamentais. Então, selecionei a parte do... Primeiro, eu abri o vídeo. Selecionei a parte que eu ia trabalhar, inseri a fita métrica, ou seja, o bastão de medição, que é este aqui. Depois, inseri o eixo de coordenadas. Aqui, eu coloquei ele de lado para vocês observarem mais facilmente a minha marcação da trajetória. Mas eu poderia colocar ele bem no centro da trajetória ali. Aliás, no centro do objeto, para fazer a minha marcação da trajetória. E cliquei no novo aqui, que é onde a gente cria a trajetória. Cria as opções para nós marcarmos a trajetória. Então, agora, o que que resta fazer? Trabalhar com os gráficos e também trabalhar com os dados. Agora, então, nós vamos dar uma analisada nessas janelas de gráficos e de dados aqui, que eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico do tempo em função da posição X. Aparece apenas um gráfico. Mas, se eu clicar em diagrama, eu posso escolher dois gráficos. Eu posso escolher três gráficos. Então, há um gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Posso também, quando chegar, observa o meu mouse aqui, ele está uma seta. Cheguei aqui, modificou, eu posso puxar ele, para eu poder visualizar melhor os três gráficos aqui. Ah, mas eu quero trabalhar só com um. Então, observa ali um, volta para um tamanho adequado aqui. Outra coisa importante aqui no gráfico. Então, nesse movimento que eu tenho, nesse gráfico, nesse vídeo aqui, a posição X, para mim, não é importante, porque eu estou com um movimento na vertical. Então, o que acontece? Pode observar aqui, eu estou com a posição X e a posição T. Observem que eu não cliquei sempre no mesmo lugar na posição X. Eu fui fazendo um zigue-zague. Vou clicar aqui na posição Y, a componente, voltando. Se eu clico onde está o X, aparece uma nova janelinha, onde eu tenho várias outras grandezas que eu posso criar, gerar gráficos através delas. Eu tenho a componente X, a componente Y, a intensidade da posição, o ângulo, a velocidade, o componente X da velocidade, a velocidade Y, a velocidade, a intensidade da velocidade, no caso aqui o vetor, e assim por diante. Tem várias outras grandezas. Então, eu quero ver a componente Y. Olha o que aconteceu. Eu tenho um gráfico. Como nós queríamos comprovar o movimento uniforme, nós temos um gráfico que dá para dizer que está comprovando esse movimento. Então, aqui eu tenho a janela de gráficos. Outra coisa importante dentro da janela de gráficos. Agora eu quero fazer uma análise desse gráfico. O que eu faço? Eu clico com o botão direito e vou em analisar. O que aparece? Aparece o gráfico com os dados dele aqui. T, tempo, posição Y aqui. E o gráfico bem maior para a gente poder fazer as análises. Agora, eu não vou trabalhar a análise dos gráficos aqui, porque isso faz parte lá dos roteiros que estão dentro do blog também, que a gente pode fazer um trabalho bem mais detalhado da análise gráfica. Então, o que eu estou fazendo nesse momento é mostrando como que eu faço para achar o gráfico, gerar o gráfico e abrir o gráfico de forma maior. Posso fechar aqui, venho aqui e escolho outra grandeza. Velocidade, aceleração e assim vou gerando os gráficos que eu vou fazer as análises posteriormente. Então, deixa eu voltar aqui e deixar o Y aqui. Agora, nós vamos ver como que eu faço para salvar essa imagem de gráfico que eu tenho aqui. Por exemplo, eu gerei o gráfico e quero salvar ele para me colocar num relatório que vai ser entregue para o professor. Então, o que eu faço? Botão direito, analisar, apareceu o gráfico em tamanho maior. O que eu faço agora? Botão direito, snapshot, olha o que aconteceu, apareceu só o gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em file, ou seja, arquivo, save as, salve e escolho a opção que eu quero salvar. No caso, eu vou salvar em JPEG aqui. Clico aqui, vai aparecer uma janela onde eu vou escolher, vou botar aqui gráfico, posição, posição Y. Vou chamar o gráfico de posição Y. Escolho a pasta que eu quero salvar, vou salvar aqui na pasta de vídeos mesmo. Salvar. Então, se eu for lá na pasta de vídeos, onde eu salvei essa imagem, eu vou ter esse gráfico em forma de imagem. Agora, então, nós vamos trabalhar com a última janela que está faltando aqui, que é a janela de dados. Como vocês podem ver, trabalhamos com a manipulação do vídeo, gerou-se gráficos aqui e também foram gerados dados. Automaticamente, por padrão, o tracker gera dado tempo, posição X, posição Y. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode trabalhar com os dados aqui mesmo, fazer análise dos dados, observando aqui. ou também a gente pode exportar esses dados para trabalhar com eles. Ou no Word, por exemplo, no Excel, no Writer, no Calc, que são outras ferramentas que eu posso salvar esses dados para trabalhar. Mas voltando aqui na nossa janelinha. Como eu falei, por padrão, tempo, posição X, posição Y. Se eu clico em dados, aparece uma janelinha onde eu posso escolher outras ferramentas, outras grandezas que farão parte da nossa análise de dados. Por exemplo, aqui, como eu estou trabalhando com um movimento na vertical, eu posso excluir o X, eu posso trabalhar com a velocidade, eu posso trabalhar com a aceleração, ou eu quero a velocidade Y, a aceleração Y, desmarco. Então, as que eu quero, eu marco, e as que eu não quero, eu desmarco. Ó, desmarquei velocidade, saiu velocidade daqui. Cliquei em velocidade, apareceu os dados da velocidade aqui. Escolhido os dados que eu quero trabalhar, basta eu fechar. Então, como podem ver, é bem fácil de aparecer os dados que a gente quer trabalhar aqui. Como eu falei anteriormente, eu posso trabalhar com os dados aqui, como também posso salvar e colocar, inserir eles numa outra ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono todos eles. Vou lá, ó, selecionei todos eles. Ou botão direito. Copio, copio os dados selecionados. Então, voltando. Seleciono os dados que eu quero, todos eles, no caso, ó. Vamos selecionar todos eles. Dentro desse espaço, botão direito. Copie os dados selecionados. Precisão total. Então, os dados foram copiados para a minha área de transferência. O que eu faço agora? Eu posso abrir o Word, ou o Excel, ou o Writer, ou o Calc, por exemplo. E vou lá e dou um Ctrl-C, Ctrl-V, aliás, um Ctrl-V e colo os meus dados que eu acabei de copiar. Então, eu acho assim, ó, que de forma geral e rápida, a gente fez um resumão, trabalhamos todas. Como que a gente faz análise dentro do Tracker, trabalhando tecnicamente. Agora, para fazer um trabalho mais pedagógico, existem os roteiros no blog, aonde ensina no passo a passo, como que a gente, que tipo de análise eu vou fazer de gráfico, que tipo de análise eu posso fazer de dados. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos e que eles sejam claros para vocês. Qualquer dúvida, é só ir no Fale Conosco, ali, deixar um recadinho, que na medida do possível, a gente vai estar procurando ajudar quem tiver dúvidas e desejar aprender mais sobre o Tracker.